Meus caros internautas, a internet é um lugar bizarro e muitas vezes surpreendente Às vezes a gente pode se deparar com coisas que a gente não sonharia que iria rolar Nem os nossos sonhos mais loucos Mas, né, a gente sempre tem uma situação em que isso acontece Que é justamente o que está acontecendo agora É um caso único, assim, e totalmente tosco, mas ainda assim engraçado Do grande youtuber brasileiro do canal Ei Nerd, o Peter Jordan Que está tretando com nada mais, nada menos Que o dublador oficial de Dragon Ball de Portugal Já viu uma treta assim de youtuber com o dublador, velho? Eu nunca vi, tipo, um dublador tretando com youtubers Mas é o que está acontecendo agora Então, galera, quem falou que vocês iam lá na central E agora eu acho que vamos passar pra vocês essa treta tosca e surpreendentemente bizarra e engraçada Em que, efetivamente, um youtuber conseguiu deixar um dublador tiltado, velho Tipo... Pistolou Como que pode fazer um dublador pistolar, velho? Esse cara que deveria manter a postura, que deveria ficar na dele, né? Afinal, ele está representando diversos personagens internacionalmente O cara vai lá e começa a ficar louco, mano Começa a falar umas coisas, assim, totalmente sem noção, velho Não, e o mais impressionante, depois de muito tempo, né? Porque o que a gente vai mostrar pra vocês aconteceu dois anos atrás E só agora o dublador ficou pistola, tá ligado? E, mano, é uma falta de profissionalismo, assim Como é que é? Você é a vergonha da profissão, né? Literalmente O cara faz gestos O cara, tipo, basicamente Falou besteira sobre o povo brasileiro Assim, sério Galera, vamos começar logo esse vídeo que tem muita coisa pra mostrar É bem bizarro, é bem tosco Mas é surpreendentemente engraçado quando você vê o nível que está tomando Antes de a gente passar tudo pra vocês Só convido você que está assistindo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um a meio-dia, outro a sete da noite Então clica no sininho pra não perder Nada E, galera, essa treta inteira aqui começou Há dois, três anos atrás Em outubro de 2017 Olha só, olha a linha do tempo 2017 Em 2017 O Peter Jordan do canal E-Nerd Foi e postou um vídeo react No seu canal secundário chamado Peter Aqui Em que ele estava reagindo A dublagens de português de Portugal Do Dragon Ball Super E aí o editor dele foi lá e fez um compilado de dublagens Que no final do vídeo ele mesmo diz que são dublagens feitas por fãs Muitas delas não são oficiais Muitas delas são memes E aí no vídeo o Peter Tipo, tá vendo a dublagem e rindo Ele tá vendo a dublagem e comentando Aliás, um ótimo vídeo Muito engraçado esse vídeo Porque, mano Você vê ali as dublagens Tá ali Não tem como não rir, cara O Peter até fala no começo do vídeo Acho que é engraçado a gente falar isso É importante Ele fala no começo do vídeo Que, tipo, se algum português Se sentir ofendido Não se sinta Porque ninguém aqui tem problema com português É simplesmente uma questão que é engraçado Nós brasileiros achamos engraçado O sotaque, o jeito que os portugueses de Portugal falam a língua É simplesmente engraçado Não tem uma resposta física É padrão É só que é engraçado A gente ouve o português Que acompanha a gente Que assiste a gente E o Peter também tem um público gigante lá de Portugal E, cara, não tem porquê a gente não gostar do povo português Não faz sentido, tá ligado? É só que é engraçado a forma que é falada E no vídeo você vê que a dublagem O compilado que o editor dele fez Já foi exatamente pra pegar ele desprevenido, velho Porque ele mesmo fala no começo do vídeo Olha, galera Assim, eu curto muito a dublagem brasileira Ele disse que é extremamente fã da dublagem brasileira em geral, né? Eu acho que ele não tá falando só de Dragon Ball Ele tá falando de toda a dublagem mesmo De dubladores e tal Do Brasil inteiro E ele disse que conhece a japonesa e tal Mas ele não conhece a de Portugal Ele nunca tinha ouvido alguém falando Ou assistido alguma coisa em dublagem Em português, né? De Portugal E aí, quando o editor dele faz isso Óbvio que ele pegou memes Pegou, cara, cenas que os caras tão falando palavrão Tipo, bagulho bizarro, assim E ele tá rindo, mano Ele racha o bico Eu rachei o bico todas as vezes que eu vi Três vezes esse vídeo Eu ri muito Porque é muito engraçado E pra mim virou um vídeo de humor, velho Não tem nada de humilhante ali Pros portugueses Não tem nada ali dele sendo ofensivo É apenas ele rindo da forma que é falado Simples assim E vale ressaltar É bem importante isso Ele falou, sem mentira Umas três ou quatro vezes Durante o vídeo, galera De Portugal Se eu tô parecendo ofensivo Não é É que não dá pra segurar É engraçado Então, tipo, todo momento ele deixa registrado Que ele não tá fazendo isso por mal É simplesmente meme Piada É engraçado, velho É isso Eu não ouvi Nunca ouvi Então realmente vai ser um react sincero Eu tô rindo Porque eu não consigo imaginar O que vai vir pela minha frente Eu tô ansioso O cara que preparou esse vídeo Tá ali atrás da câmera Ele tá rindo também Que é o Marcel É o editor do René Falou, Peter, reage isso aí Eu falei, tá bom Então manda pra mim que eu vou reagir Então agora vamos ver o que que é isso aí Mas antes eu queria só dizer o seguinte Eu sou, né Baba-ovo da dublagem nacional brasileira Eu acho Uma das melhores dublagens do mundo Lógico Eu não posso falar Porque eu não conheço as outras Eu sei que tem muitas boas Mas eu não conheço a de Portugal Mas pra mim vai ser um pouco diferente Eu vi a dublagem de português E se tiver algum português de Portugal aí E que não sei lá Vai que você pode sentir um pouco Né, ofendido Mas não é, cara É realmente Porque pra gente Nós brasileiros Eu posso falar até por muita gente Soa engraçado o português de Portugal É simples É engraçado É uma reação, velho É simplesmente engraçado Você vê o vídeo que é ouro puro Como você falou Engraçado, cara Engraçado O compilado de momentos A reação do Peter É um ótimo vídeo Vale a pena você assistir E rir um pouquinho, viu Aliás Todos os vídeos que a gente vai citar aqui Os links vão estar aí na descrição Pra você poder conferir com os próprios usuários Mas O problema é que é o seguinte Esse vídeo do Peter Foi em 2017 Meu amigo Três anos atrás Lá em outubro de 2017 Ele postou esse vídeo E o que aconteceu É que no último dia 11 de fevereiro de 2020 O João Loy Esse que é o dublador do Vigita Oficial Lá em Portugal Foi e fez um vídeo Respondendo ao Peter Aqui do Ei Nerd Esse vídeo de 5 minutos É um vídeo muito bizarro Parece que ele tenta ser engraçado Ele tenta utilizar de humor Só que, mano Esse humor não colou Sabe quando você tenta fazer umas piadinhas Ações que não colam Então Dá pra ver que ele tentou ser zoeiro Mas Ele tava passando uma mensagem mais crítica Mais ofensiva Enquanto o vídeo do Peter Era só de zoeira Só uma reação O vídeo do João É ele criticando Ao Peter Criticando Os brasileiros E, cara Ele já começa Tipo, ofensivo Sem zoeira nenhuma Tipo, ele fala E aí, galera Vou fazer um vídeo Respondendo ao Peter Aqui Olá O meu nome é Peter Aqui Não Como é que é? Peter Peter é de onde? Peter aqui Deixa, esquece Bom, eu vou vos falar Das melhores dubragens Do mundo Que são as portuguesas Do mundo E, quiçá, da Europa E do Ardor Bem, eu não conheço Nem as da Europa Nem do mundo inteiro Mas como é que eu posso estar A dizer que a portuguesa É a melhor? E aí, quando ele fala Peter aqui Ele levanta E aponta pro saco Tipo, Peter aqui Como se o Peter fosse Tipo, no saco dele Detalhe, ele é uma coisa Ele é um dublador profissional De Portugal Detalhe, né? O cara com mais de 50 anos de idade Apontando pro saco Como se o cara O youtuber, o Peter aqui Tivesse no saco Tipo, é isso É coisa de Brincadeira de menino De nove anos, né? Piadinhas de segunda A terceira série, né? Então, tipo Bizarro E aí, tipo, ele começa Mas nesse ponto Até tá de boa ainda, né? Até tá de boa ainda Porque, né? Mas é bizarro É bizarro E aí, tipo, ele começa A contar a história Do que aconteceu Com o Peter Começa a contar A reação do Peter E, tipo, dá pra ver Que no vídeo Ele tava puto Com o fato do, tipo O Peter O Peter Falar que ele Não queria ofender Nenhum português Não era pra ninguém Ficar ofendido Mas ele começava A rir descontroladamente Sem parar Tipo, o próprio O João Loy Falou Não, não é pra vocês Se terem ofender Tipo, dá pra ver Que os Port... Não, português não, né? Porque esse cara Não representa Todos os portugueses Mas o João Loy Se sentiu ofendido Pelo fato do Peter Estar rindo o tempo todo Porque ele criticou Isso no vídeo dele Então, assim... Não, mas eu queria entender Como é que ele fica... Como é que ele ficou, sei lá Chateado Ficou pistola Com isso Sendo que as... As dublagens Os trechos de dublagens Que o Peter reagiu Era tudo fan-made, véi Era tudo fake Era tudo meme, tá ligado? Então, tipo, por que Que ele ficou assim, entendeu? Tipo, ele tá rindo Que engraçado, né? Ele só tá puto Ele só tá puto Por causa que ele ficou rindo Ponto Só que, assim... Além dele ter mostrado Nesse vídeo Que ele ficou ofendido Com tudo que o Peter falou Ele ainda está duplamente errado Porque o Peter falou Que no vídeo dele Aquelas cenas Que ele estava reagindo Não eram oficiais Eram dublagens Feitas por fãs Ou seja Piora a situação Nesse cara Porque você vai ver Que ao longo desse vídeo O cara se ofendeu com tudo Só que não tem O que ficou ofendido aqui Nem é real A grande parte Dessas reações, entendeu? É, talvez podia ter Alguma real lá Mas a maioria não era, né? Não era E, tipo, ele começou Apontando pro saco Aí depois ele começou Tipo, falando Oitenta E explicando É, o Peter zoou, né? Ele falando Ah, vocês falam Oitenta Aí ele falou Não, não é oitenta É oitenta Só que oitenta É só pros ignorantes perceberem Mas eu não sabia Que em português Falava oitenta Oitenta Não é português Oitenta é que é português Só que O Dragon Ball em Portugal Foi feito em comédia Sabe porquê? E oitenta É pros ignorantes Perceberem Percebeste? Tipo, sabe quando é uma piada Só que é uma piada Tipo, esquisita Que não parece uma piada Tá ligado? Ele tava querendo Lacrar em cima da gente Tá ligado? Falando que, tipo, não Porque o brasileiro Fala em gerúndio ainda Tipo, sabe? Olha só Ele soltou que, tipo A diferença entre o Brasil E o Portugal É que Portugal tem 500 anos de avanço E eles já largaram o gerúndio Como se a gente fosse, tipo Atrasado e lento Porque a gente ainda tem Um português diferente Então eu vou largar um gerúndio pra ele Você está passando vergonha É É um bom gerúndio pra ele O cara tá falando que a gente Tá lá no século XVI ainda Tá ligado? Ele tá dizendo que Portugal É mais avançado Porque eles falam diferente agora Sabe qual é a grande diferença? É que nós temos 500 anos de avanço Sabe o que é? É assim Vocês ainda continuam falando No gerúndio No tempo verbal Sabe o que é que isso quer dizer? Não, não sabes Eu sei Quer dizer Comendo Fazendo Mijando Curtindo Transando Estudando Canhando Punhando Nossa São 500 anos antes Pois eu sei Vocês ainda falam português Século XVI Eu sei Pronto, ok Mas quando vocês vêm cá pra Europa A gente vai lhe ensinar Nossa Não, mas eu tô gostando muito Que eu amo Nossa Mano Sabe quando ele tá Mano, vamos falar real Se você pegar o vídeo inteiro dele E você falar assim Não, ele fez isso aqui pra ironizar E pra zoar Igual o Peter fez Mano Olha o que ele tá falando no vídeo Ele tá chamando o brasileiro De ultrapassado É isso? Que piada é essa? Tá ligado? Não, eu consigo entender Que ele tá tentando Passar um tom de zoeira Mas Ele tá tentando Passar um tom de zoeira Pra assuntos sérios Ele tá efetivamente Criticando Todo o povo brasileiro Agora sim Eu não vou ficar ofendido Porque eu não me ofendo Com porra nenhuma Se você quer xingar o Brasil Se você quer xingar a pata Se você quer xingar Sei lá Qualquer bosta Eu tô cagando Eu não tenho por que ficar ofendidinho Eu não fico ofendidinho Com essas coisas E acho que a galera Não devia ficar ofendidinha Mas Ele quer ofender o povo brasileiro E eu te pergunto Pra que querer ofender O povo brasileiro Pra que querer diminuir o brasileiro Como se o vídeo do Peter Fosse um ataque Às dublagens de Portugal Porque esse cara aqui O João Loy Tá tratando como se O vídeo do Peter Fosse um ataque direto Não, as dublagens de Portugal São lixo Entendeu Lembra que o Peter falou Não, porque eu adoro Muito as dublagens Do Brasil Acho que são as melhores dublagens E ele vira e fala O João Loy zoa É porque eu adoro As dublagens Do Brasil Eu só conheço os do Brasil Não conheço as outras Bom, eu vou vos falar Das melhores dublagens Do mundo Que são as portuguesas Do mundo E quizá da Europa E do Ardor Bem, eu não conheço Nem as da Europa Nem do mundo inteiro Mas como é que eu posso Estar a dizer Que a portuguesa é a melhor Eu sou Baba-ovo Da dublagem nacional brasileira Eu acho Uma das melhores dublagens Do mundo Ai, parece o Peter Aqui Lá do Brasil Que também diz Que as melhores dublagens São as do Brasil São melhores Que todo mundo Só que não ouviu As do outro mundo Tipo O cara Tratando isso Como uma puta De uma crítica Como uma puta De uma ofensa As dublagens de Portugal Mas Mano O vídeo Do Peter É de zoeira É um vídeo De reação Dá pra ver Que o Peter Não tá tentando Fazer nenhum tipo De críticas As dublagens de Portugal Que saza Qualquer tipo de dublagem Galera Galera de Portugal Foi mal Cara Olha Eu tô fazendo proposta Que é engraçado Cara Vou falar pra você Não é minha intenção Eu não sei se tá parecendo Que é ofensivo Pra galera de Portugal Mas é muito engraçado Galera Pô Você sabe que A gente tem maior carinho Pelos portugueses Ele só tá reagindo E rindo De dublagens Feitas por fãs Ele até foi honesto Por que esse João Tá puto Me dá um motivo Pra esse cara tá puto Me explica Não tem motivo Até o Peter Fala Eu não conheço outras Ele até foi honesto Em falar Eu não conheço Vai ser a primeira vez Que eu vou ouvir E foi uma reação honesta Tá ligado E ele deixa bem claro Eu não quero Passar que eu tô sendo Babaca com vocês Que eu tô rindo Do idioma de vocês É só apenas Que a forma como fala É engraçado E não tem como segurar Eu assisti o vídeo rindo também E eu não tenho nada Contra ninguém de Portugal É tipo isso Não faz sentido E o João Loy Começa a comparar As dublagens Falando que tipo As dublagens do Brasil São totalmente diferentes Porque no vídeo Do João Loy Ele mostra tipo Dublagem da mesma cena Em japonês Em inglês Em português de Portugal E aí chega no Brasil A voz do personagem É grossa Em todas as outras dublagens A voz do personagem É fina E aqui chega no Brasil A dublagem é grossa E eles falam isso Porque no vídeo do Peter O Peter acha engraçado Tipo porra Na nossa dublagem O cara tem o maior vozerão E chega na dublagem portugada E tem uma voz fininha Né Goku E aí tipo O Peter achou engraçado E eu também achei engraçado Se eu tivesse Assistido tipo Uma série Que tem um bilhão De temporadas O personagem sempre Com voz grossa Aí eu vou ver O português de Portugal Ele tem voz fininha Eu consigo entender Mas isso acontece com qualquer série Se tu tá assistindo uma série Em inglês Por exemplo Quando tu passa pra português A dublagem é diferente Você fala assim Nossa não dá Volta pra inglês Na hora É normal isso O The Witcher Eu assisti o The Witcher Em inglês Eu ouvi a voz original Do Henry Cavill Eu botei em português depois E eu achei bizarro Eu achei bizarro E não tô falando que é ruim Sim Eu não tô falando que é ruim É só é diferente É que cada país Tem o seu gosto Por exemplo Lá em Portugal A galera deve ouvir as dublagens E achar que é totalmente normal Pra gente não é Assim como a gente escuta Sei lá Japonês E acha que é normal Ou não acha que é normal Mano depende velho É casos e casos Cada um tem seu gosto Tanto é que ele fala Que puxa a sardinha Dizendo que A dublagem de Portugal É ótima E o Peter fala Que a dublagem portuguesa Aqui do Brasil É ótima também Então assim Mano É um bagulho bizarro Beleza Mas ninguém comparou Tá ligado É esse o problema O vídeo do Peter Ele não comparou Ele não tava falando Que era melhor ou pior E aí do nada Esse João Esse dublador Vem e fala Tipo Não A dublagem de Portugal É melhor Vocês que tão fazendo errado Porque o personagem Tem voz fina Mas tipo Mano Pra que comparar Não tem padrão Não existe padrão Tá ligado Cada um faz Do jeito que Precisar velho Os dubladores São diferentes Os países são diferentes E ele começa a falar Que tipo Não Porque a dublagem Do brasileiro Tem voz Mais grossa E tudo Isso daqui é bizarro Tudo na dublagem brasileira Remete a sexo Tudo no Brasil É só sexo Ele começa a fazer imitação O Dragon Ball Gravado em brasileiro Adoro Porque tudo me faz lembrar sexo Nossa Adoro você Falando assim O outro ator Que muda radicalmente A voz E fica assim Nossa É cringe demais Mano Ele começa a imitar As vozes dos caras Como se fosse Ai não Tem uma voz gostosa Aqui Todo sexo Quero trunzar E ele se masturbando No vídeo Eu não sei se está parecendo Que é ofensivo Para a galera de Portugal Mas é muito engraçado Galera O pessoal do Brasil Espera aí Não levei mal Eu estou gozando muito Gozando Gozando Assim Não Estou gostando muito Pô Você sabe que a gente Tem o maior carinho Pelos portugueses Não levei mal Brincadeirinha Como vocês dizem Brincadeirinha Pois é Só por isso Não é por nada Adoro Fazendo gesto De punheta Ele começa a fazer Tipo Fala que Não Estou andando Estou rindo Estou gozando E quando começa a falar De gozando Ele começa a fazer Movimentos Que remetem A uma masturbação Tipo Cara O que está acontecendo Um cara de 50 anos Um dublador profissional Fazendo uma coisa Dessas Porra É triste É o que você disse Eu não me sinto ofendido Com o que ele falou Porque né Eu não vou me ofender Com as piadas dele Mas na moral O cara chegar E se ofender Por causa de um vídeo De reação De trechos Que tinha até Partes fan made É bizarríssimo Bizzarríssimo E isso vários anos Depois né Depois o Peter Até fez um vídeo Respondendo A resposta dele Fez uma réplica Tá ligado Respondeu Fez outro vídeo E ele diz o seguinte Que acha E espera Que isso aqui Fosse uma coisa De zoeira Um vídeo de zoeira Eu também espero Porque mano Ele quis fazer uma zoeira Mas não conseguiu Essa é a real Foi muito esquisito Agora Agora Alguns dias atrás O dublador Do Vedita Português João Loy Desculpa se eu tiver Falando o nome dele Errado Ele fez um vídeo Resposta pra mim A qual eu ainda Não entendi direito Não consigo dizer pra vocês Se ele tava sendo Sarcástico Ou querendo realmente Bom enfim Não sei Ele fez algumas piadas lá Parecia implicância A princípio Parecia implicância Mas eu ainda não ouvi O que ele tem a dizer Sobre isso Enfim Na segunda No segundo vídeo Na resposta do Peter Pro João Loy Ele justamente fala Que ele não queria ofender Que era só uma reação Era só uma brincadeira Não tem porque Ninguém se ofender Ele respeita muito A dublagem portuguesa De Portugal Respeita a comunidade portuguesa E que Ele como você falou Ele espera que isso Seja só uma piada Seja só tipo Uma brincadeira do português Piada squisitíssima Porque não tem porque É Não tem porque O português ficar puto E porra de novo mano No vídeo do Do Raynerd Ele não tá tretando Não tem nada de briga De comparação aqui Até porque Se a gente for brigar Vai brigar o que? De dublagem portuguesa Com brasileira Por que velho? Por que? Vai virar briga de país agora É briga de país Agora a gente vai começar A brigar com os portugueses Tá bom então O senhor dublador Devolva o nosso pau Brasil Tá bom? Devolva o meu pau Brasil Que eu quero ele de volta Porra mano Que 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 Agora os caras Querem brigar com o país Pra que isso? A gente só tá zoando É só uma reação Não tem porque Ficar puto Não tem porque Meter essas coisas Então assim Não preciso nem dizer Que nas redes sociais A galera tá tacando O pau no No dublador E isso daqui Gerou uma situação Tão idiota Que por exemplo Se esse cara realmente Tava puto com a dublagem Se esse cara realmente Encarou isso Como uma crítica Ele se fudeu duplamente Porque agora A galera tá vendo O vídeo do Peter E tá encarando Tudo que é Aquelas dublagens Que eles viram Com uma dublagem Oficial de português De Portugal Então você vai vir aqui Nos comentários Do João Loy A galera soltando Tipo O Vigita Olha bem Isso daqui Que é uma dublagem Fanmade Uma dublagem de zoeira E a galera tá achando Que é real Entendeu? Então parabéns Você tentou Tipo lacrar E a sua lacração Falhou miseravelmente E agora a galera Acha que a sua dublagem Realmente é porca É zoeira E é tosca Como se fosse um filme pornô Então parabéns cara Parabéns mesmo Pro João Loy Porque você fracassou Miseravelmente Você se sentiu ofendido Com uma coisa Que não tinha que se ofender E agora o Peter Que tipo Só tava fazendo um vídeo De reação E ainda passa Por toda essa situação Como se fosse ainda Uma crítica né Como se ele tivesse Criticando os dubladores Portugueses Coisa que ele nunca fez Eu só acho que o Peter Tinha que pegar agora E fazer mais vídeos De dublagem de Dragon Ball De Portugal Porque mano Eu ri tanto Eu ri tanto Que eu tô até com dor No estômago Na moral É muito bom Muito engraçado Realmente é um ótimo vídeo E vale a pena rir Olha só sei que é uma treta bizarra É uma treta muito tosca Inútil E na boa Eu tô com o Peter aqui Eu espero que realmente Seja um vídeo de zoeira Eu também Eu espero que esse vídeo dele Seja brincadeira Porque se eu for sério mano Que coisa feia né Um dublador de 50 anos Nas costas né Pelo no saco Todo velho assim Agindo dessa maneira Como se fosse uma criança birrenta Não é mesmo Mas beleza né A gente não pode esperar Que todo cidadão mais experiente Dê exemplo né Para as outras pessoas Às vezes o cara Que não é o exemplo Mas vê o que segue Vamos ver o que vai desenrolar Nessa história Ao longo das próximas semanas E pelo menos agora Você já está ciente Do que aconteceu Não é mesmo Por isso mesmo Que eu te pergunto O que você acha Dessa treta toda O que você acha De toda essa situação bizarra Do Peter E do João Aloy Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o que está acontecendo Beleza Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu